Pois é, pessoal, e parece que o mercado está finalmente acordando para a realidade e percebendo a merda que fez em apoiar Lula. Vamos dizer, vamos ser sinceros, não foi todo o mercado que apoiou Lula, não foi todo o mercado que fez o L, mas teve um grande número de isentões paulistas aí, de empresas de investimento em São Paulo, que acharam, não, o Lula vai ser o moderado, olha só, o Meirelles está vindo aí. Eu avisei o que seria, ninguém pode dizer que não sabia. Os sinais eram mais do que claros. Vamos entender esse assunto aqui, qual é a perspectiva que esse pessoal está vendo, o pessoal está jogando a toalha. Essa notícia foi sugerida por 123 de Oliveira 4, Peter é um viking e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a coluna do Lauro Jardim é essa, mercado está desesperado e pessimista. E a frase foi dita ontem por um dos maiores banqueiros do Brasil e reflete o que pensa o setor financeiro, mas também os setores industriais e coisa e tal, com esse início de governo Lula. O primeiro problema foi justamente a questão, o centro do ceticismo está basicamente o marco inicial da gestão de Fernando Haddad na Fazenda. Ele já estreou como ministro, sendo desautorizado por Lula. Haddad queria que a isenção de impostos federais para gasolina acabasse no dia 31 de dezembro e estava de olho nas contas públicas. O Lula quis bancar o desgaste, não quis bancar o desgaste e o aumento de combustível, concordou com os argumentos da ala política do PT e desautorizou o Haddad. Ou seja, mostrou que o Haddad, primeiro, não manda nada. É o que eu falei no vídeo, eu falei sobre isso já no vídeo, há dois dias atrás, né? O pessoal descobriu que Haddad é um poste. Oh, meu Deus, que dificuldade que esse pessoal teve a perceber que Haddad é um poste. Está escrito na testa dele, poste. É só ver, presta atenção na testa do Haddad aqui. Deve ter alguma imagem do Haddad aqui. Não, não tem imagem do Haddad aqui, não interessa. Procura uma imagem do Haddad, você vai ver que está escrito na testa dele aqui, poste. Enfim, está na cara que isso ia acontecer, né? Que ele não vai ter força para manter equilíbrio fiscal nenhum. Por quê? Porque o Lula já vai entrar em desespero, o governo já vai cair em taxa de aprovação negativa rapidinho, vai estar uma bagunça danada, o Lula vai se ver desesperado para manter alguma vida no governo dele e vai ter que gastar dinheiro a rodo para sustentar todos esses ladrões que ele compôs lá no governo dele. E pronto, equilíbrio fiscal já era, há muito tempo. E daí, e Haddad? Que Haddad ia fazer alguma coisa? Só quando escolheram o Haddad, eles deviam saber que seria esse tipo de merda que aconteceria, né? Independente da discussão de qual decisão seria mais acertada, porque, de fato, aumentar o preço dos combustíveis seria ruim também, né? E, de novo, é o que eu falei para vocês também, né? De qualquer forma, só com essa sinalização do governo de que o governo federal iria recompor os impostos no combustível, vários estados já recompuseram o ICMS também, então já aumentou a gasolina em vários lugares também, né? Aqui, independente da discussão de qual seria a decisão mais acertada, os três banqueiros ouvidos pelo blog concordam que a decisão de Lula enfraquece o Ministério da Fazenda e lançam uma interrogação sobre quanto de austeridade fiscal vai preponderar. Ah, para com isso. Ainda tem alguém achando que vai ter austeridade fiscal no governo? Meu amigo, por que você acha que o Lula derrubou o teto de gastos? Qual a lógica? Por que ele derrubaria o teto de gastos se ele não pretendesse torrar dinheiro como se não houvesse amanhã? O que que passou na cabeça dessas pessoas? Eu estou passando a pensar aqui que o pessoal, esse banqueiro brasileiro, esse investidor brasileiro, é tudo uma cambada de paspalho que moeu o cérebro em algum lugar, entendeu? Porque, porra, não pode, cara. Tudo uma cambada de retardado mental. Que porra é essa? Estava mais do que na cara que o governo do Lula vai ser um governo de gastança completa, a economia nossa já foi para o saco. É o que eu falo para vocês. A minha expectativa no governo Lula é a gente não descambar para uma Venezuela, não chegar no autoritarismo completo. Se a gente conseguir isso, eu já acho uma vitória. A economia, esquece, meu amigo. Começa a preparar os cachorrinhos, engordar os cachorrinhos, porque o caminho é esse. E, bom, aí o que o Haddad falou aqui? Ele falou, não, porque o Haddad vai tentar agora, vai levar um plano para o Lula, um plano de voo de curto, médio e longo prazo, para o Lula aprovar. Ou seja, o governo, o Haddad não manda nada, não faz porcaria nenhuma, é o poste. Vai levar esse plano para o Lula, o Lula vai olhar o plano, muito bonito, parabéns, Haddad, nota 10, aprovado. Aí, na primeira oportunidade que precisar, vai ignorar o plano e vai falar, não, mas não pode, porque a minha avaliação positiva está caindo e não tem que ir lá, então não pode, tem que mudar o plano. Esquece, já era. Esse governo não vai ter força para se manter, para fazer austeridade financeira. Se o governo entrou quebrando o teto de gastos, que moral ele vai ter para fazer alguma austeridade financeira, alguma contenção de gastos? Já era, né? Aí, o Meirelles está dizendo aqui que o Lula repete os erros da Dilma, resultado provocou a maior recessão da história do país, exato. Bolsonaro, com toda a crise, com toda a Covid, com crise no estrangeiro e coisa e tal, ele conseguiu manter as contas do Brasil equilibradas, até superávit no último ano. A Dilma, sem nada, sem crise nenhuma lá fora, sem problema nenhum, ela deixou uma crise enorme, que a gente está pagando até hoje. Petrobras, cheio de problemas. Agora que a Petrobras está acabando de pagar a dívida lá da época da Dilma, né? E agora o Lula vai fazer a mesma coisa. É isso daí. Ô, Meirelles, foi você que estava querendo apoiar esse cara aí? Não, porque Bolsonaro fala muito grosso. Bolsonaro fez não sei o que lá, fez... Então não pode votar nessa pessoa. Temos que tirar o Bolsonaro a qualquer custo. Aí pronto, aí ó... Se fudeu completamente nessa parada. Bem feito, né? Tomara que perca muito dinheiro esse pessoal. Eu não me preocupo, porque eu não tenho dinheiro mesmo. Então, por isso que eu falo que a economia do Brasil vai tomar merda, mas eu não tenho dinheiro mesmo. Então, meio que foda-se. Agora, esse pessoal que tem muita grana vai se ferrar de verde e amarelo. E o pessoal estrangeiro já está falando aqui, ó. A SPX, que é do Rogério Xavier, que é um grande gestor de fundos, já falou, olha só, não dá mais para ficar comprado no Brasil. Ou seja, já está vendendo tudo por aqui, já está vazando daqui. Por quê? Porque ele viu que nesses poucos dias que teve de governo Lula, já deu para ver que o governo será totalmente de esquerda. Não de centro-esquerda, como a porcaria do Meirelles vendeu para o mercado financeiro como um todo. Se esse pessoal, ao invés de ficar escutando o tapado do Meirelles, o débil mental do Meirelles, escutasse em cápsula, estava sabendo disso, porque eu avisei antes da eleição que, olha só, o Lula não está dizendo o nome do ministro da fazenda dele porque não é alguém de centro. Porque se fosse alguém de centro, se fosse o próprio Meirelles, se fosse alguém do mercado, ele teria falado, isso só ajudava, ele era óbvio, é cristalino, é evidente. Aí o pessoal ficou, não, que não sei o que lá, não, mas ele vai ser um governo de centro-esquerda, um governo preocupado com o social, mas preocupado com a economia. Não, é lógico que não, até porque, aquilo que eu falei para vocês, o Lula quer mesmo o Venezuela, o que ele quer é a Venezuela aqui no Brasil, você não tem a dúvida, eu espero que ele não consiga, mas o que ele quer é a Venezuela, é o grupinho dele no poder, milionário como o Maduro, está lá na Venezuela, e o resto da população comendo cachorro. É o que ele vai tentar no final das contas. Se ele vai conseguir, eu espero que não. Eu espero que esteja muito ruim a economia, mas que a gente não descambe para o autoritarismo, e daí um regime totalmente fechado como o da Venezuela. Mas vamos ver. Ah, os investidores já estão picando a mula. É lógico, o governo é totalmente de esquerda. Como qualquer um saberia que era, é só ver o Ancaps, isso aqui eu falei, eu expliquei porque, não é chute meu não, eu falei, olha só, tem tudo que está ligando a isso. O Lula, quando entrou aqui no Brasil na presidência de 2002, ele foi Lulinha Paz e Amor porque ele achou que ele tinha tempo. Ele falou, não, eu quero chegar, ele já queria naquela época um modelo venezuelano, norte-coreano de governo. Só que ele achava que ele tinha tempo. Então ele falou, não, não preciso correr, vou devagarzinho, vou esquerdando as coisas devagarzinho. Aí depois, vem de mim, eu boto um poste meu, botou a Dilma, depois eu volto de novo, e aí com calma eu vou transformando isso daqui no inferno cubano. Agora, ele sabe que não tem tempo, ele sabe que o tempo dele, agora é esses quatro anos, capaz de ele não conseguir nem reeleição. Aliás, diga-se de passagem, outra coisa que eu falei também, que ele, ah, que o pessoal está falando, não, que o Lula não vai querer se reeleger, lógico que o Lula vai querer se reeleger, é evidente que ele vai tentar. Se ele não sofrer o impeachment até o fim do mandato dele, ele vai tentar se reeleger, é evidente que vai. Eu espero que não consiga, mas tem quatro anos aí ainda, não sei o que vai acontecer nesse meio tempo. Enfim, estava mais do que na cara que agora, o PT vem com tudo, meu amigo, ele vem com tudo, é pé no acelerador em direção a um abismo, ele sabe que ele não vai ter outra chance depois, o pessoal já vai vir sedento pedindo o impeachment dele, eu inclusive, já estou correndo atrás disso, der a oportunidade, houver algum crime de responsabilidade, a gente já vai correr atrás disso, evidentemente, o mais rápido possível. Então o Lula sabe que tem que ser rápido. Então é isso daí, nunca ia ter centro-esquerda nesse governo do Lula, é lógico que seria um governo totalmente de esquerda, estava escrito na parede, aí não, mas Bolsonaro fala umas palavras muito grossas, ele é muito grosso. Eles pagarem esse preço, tomara que paguem, tomara que paguem muito caro, que percam muito dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.